Oi, oi, oi! Vamos pra mais um vídeo. Hoje eu vou preparar um sal de vinho tinto e eu espero que vocês gostem. É um temperinho que vocês podem usar pra churrasco, pra carne, pra guisado, pra molho, que fica uma delícia. Aqui nessa travessa, que pode ir ao forno, 350 gramas de sal grosso, 75 ml de vinho tinto. Nós vamos misturar aqui, bem misturadinho. Ó, agora vocês espalhem bem aqui e o que nós vamos fazer? A gente vai levar ao forno a 180 graus por 20 minutos e já voltamos. Ó, e tirou do forno, o que nós vamos fazer? A gente já vem, ó, e já vem desprendendo aqui, ó. Agora a gente só deixa esfriar. Vou deixar esfriar aqui e eu vou guardar nesse pote aqui, igual guarda-sal mesmo, tá? Vou guardar nesse pote e vou deixar no lugar, no mesmo lugar onde eu deixo o tempero e a gente vai utilizando. Ó, voltei pra mostrar pra vocês, ó, ó como ele fica, fica com essa cor bonita, né? Porque ele adere ao gostinho do vinho. Então, é uma opção sensacional, ó. Vou guardar dessa forma aqui mesmo, que eu tô mostrando pra vocês, ó. Dessa forma aqui mesmo. E no mesmo lugar onde eu guardo meus temperos. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!